A partir de um corpo Os livros são o lento Sopro do vento Dentro de nós Afastamento de estarmos sós A partir de um vento Que eu conheço Teu olhar aberto é o começo Onde amanheço Onde me espero Onde anoiteço Mas quero mostrar numa canção Meu coração de fogo e ferro Dizer de uma assentada Toda a palavra desejada A partir do corpo da verdade Invento meu amor Minha saudade Copo de vento Fome de vinho Pão de centeio e tormento Barrado com amizade E amassado com sofrimento Semente de amor verdade Por resistir Ou por morrer Mostrar numa canção Toda a palavra por dizer Semente lançada ao chão Por resistir Ou por morrer Ou por morrer